Suspiro, anseio, secreto Revelação de um afeto Gêmero que ninguém traduz Suspiro, triste recado De um coração ansiado Da desventura na cruz Suspiro, voz da desgraça Voz da alegria que passa Dando lugar ao sofrer Suspiro, peito se cala Na dor que tanto apunhala E não se pode dizer Suspiro, anseio, secreto Revelação de um afeto Gêmero que ninguém traduz Suspiro, triste recado De um coração ansiado Da desventura na cruz Suspiro, que crueldade Tem que nascer da saudade Enquanto o amor quiser Eu já dei mais de mil giros E a fonte dos meus suspiros É sempre a mesma mulher Eu já dei mais de mil giros Eu já dei mais de mil giros